O nosso costume é que durante as orações matinais das festas judaicas, os sacerdotes abençoam o povo que se encontram na sinagoga. Hoje nós vamos falar qual o procedimento do povo que recebe a bênção dos sacerdotes. Quando os sacerdotes se aproximam à frente da arca para abençoar o povo, o povo procura se cobrir com o talit, com o manto que a gente usa nas nossas orações matinais, para não observar os sacerdotes. Conforme a nossa tradição, a bênção divina vem através das mãos do sacerdote que abençoa o povo. E por conta da carga de energia tão elevada, a gente cobre os nossos olhos. Acreditamos que naquele momento o divino realmente vem através das mãos dos sacerdotes. Por esta razão, nós cobrimos a nossa face diante tanta luz. Ficamos de pé com a face para a arca sagrada. É necessário responder amém sobre a bênção do sacerdote que ele está proferindo para nos abençoar. Após a bênção dos sacerdotes, a comunidade responde amém. Inicia os sacerdotes a recitar as três frases das bênçãos. Começando com a primeira palavra, Yevarejah. Quando o sacerdote fala, os sacerdotes pronunciam a palavra Yevarejah, nós estamos com a face ao centro. Em seguida, quando eles falam Hashem, o nome de Deus, nós viremos a face para a direita. Depois a gente vai ao centro, esquerda, centro, direita. Se a gente segue a 15ª palavra que é Shalom, nós vamos concluir com a face ao centro. Depois de cada frase das três frases, nós também mencionamos amém. Quando chegamos perto do fim da última frase, nas últimas três palavras, Veiyassem, Lechah, Shalom. Enquanto o sacerdote está cantando a melodia, antes de proferir a palavra Veiyassem, nós então iniciamos um trecho que é chamado Ribonot Shelolam. Esse trecho é dividido em três partes. Então, quando ele canta a melodia de Veiyassem, nós falamos a primeira parte. Quando ele canta a melodia de Lechah, que é a penúltima palavra, nós falamos a segunda parte. E quando ele canta a terceira palavra, que é Shalom, concluindo a benção, nós falamos a terceira parte. E deixamos, por fim, as últimas três palavras para concluir com a palavra Shalom, quando eles falam Shalom. E em seguida falamos amém. Ao concluir a benção, os sacerdotes, nós falamos um pequeno trecho, uma oraçãozinha, pedindo para que Deus atenda os nossos pedidos e que as bençãos realmente concluem e venham de uma maneira digna, etc. Com isso, a gente pode, então, remover o talit das nossas cabeças e a reza continua normalmente.